Mais uma autora patense lançará uma obra literária. Desta vez será a escritora, jornalista e advogada Luciana Tiburcio. O livro contará fragmentos de sua vida após o diagnóstico da síndrome do pânico. Em As Lágrimas que Lavaram Meu Pânico, a autora descreve o que culminou a doença e, anos depois, a convivência com o transtorno de ansiedade. O livro, publicado de forma independente, será lançado em Uberlândia no dia 6 de maio, às 19h. Gostaria muito de agradecer pelo convite, de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre o meu livro, que eu o escrevi no ano passado. Na verdade, ele foi lançado, ele foi publicado no ano passado, mas, em razão da pandemia, só pude fazer o lançamento agora esse ano. E ele conta um pouco da minha história e um pouco de como eu passei pelo diagnóstico da síndrome do pânico, que eu fui diagnosticada há mais ou menos uns 10 anos. E, assim, assim que eu parei o tratamento, parei a medicação, eu disse comigo mesma que eu precisava escrever sobre isso, sabe? Porque, assim, enquanto a gente está naquele momento, enquanto a gente está naquele desespero do pânico, é muito difícil você acreditar que aquilo tem um fim, sabe? Que existe alguma luz, que existe algum caminho que a gente possa sair de tudo aquilo. Então, o livro foi realmente escrito pensando em ser uma oportunidade de eu conversar com as pessoas, e mostrar que aquilo tudo passa, sabe? Então, agora, nós vamos ter o lançamento dele aqui em Uberlândia. Eu sou de parte de Minas, eu nasci aí, mas moro em Uberlândia. Então, primeiro, vou fazer um lançamento aqui no dia 6 de maio, e pretendo depois também fazer um lançamento aí em parte, se Deus quiser. Segundo Luciana Tibúrcio, o encontro com os leitores será ainda mais especial por ter escrito e publicado o livro, exatamente para que pudesse ser uma luz a quem passa pelo mesmo sofrimento que ela passou. É tão interessante, assim, porque eu escrevi mesmo pensando naquelas pessoas que estivessem passando por crise de ansiedade, né, crise de pânico, igual eu passei. Também conta um pouco da minha história, né, o que me levou a chegar neste, assim, neste auge que é uma crise de pânico. Então, eu conto muitas minúcias, assim, da minha vida, minúcias da minha história, às vezes até para as pessoas tentarem entender também o que se passou com elas, né. E o interessante é que, assim, o livro já está disponível, né, em book e tudo, então algumas pessoas já o leram. É engraçado que eu tenho tido muitas mensagens de leitores que, na verdade, elas não possuem o diagnóstico de transtorno de ansiedade, de síndrome do pânico, mas, por exemplo, mães me dizendo que agora sim conseguiram entender o que as filhas passam, porque as filhas foram diagnosticadas com síndrome do pânico, sabe? Outras pessoas que não possuem esse diagnóstico, mas que se identificaram bastante, assim, com alguns aspectos da minha vida, porque tem muita reflexão, sabe? Tem muito pensamento, porque eu tive que mergulhar fundo em mim, sabe? Para eu poder entender o que gerou isso, para aí sim eu poder superá-lo. Então, assim, eu tenho tido retornos muito, muito, muito satisfatórios, assim, de pessoas que leram e conseguiram ou se entenderam aquelas pessoas que se amam, e isso é, assim, impagável, né. A versão digital está na Amazon, né, ele está disponível em vários sites, assim, na Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza, né, Istã Cristual, então tem vários, vários sites, e comigo também, quem quiser ele autografado e não conseguir vir aqui em Uberlândia, né, e às vezes não querem o livro agora, não querem esperar que eu faça o lançamento em paz, podem também pedir para mim, eu tenho também o exemplar aqui, faço uma dedicatura toda especial. Tchau! Tchau!